Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do RaraCast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. A nossa convidada de hoje é empresária e autora do livro Vivificar Superando o Imponderável, onde conta sua história de superação do câncer de mama por duas vezes. Fundou a Vivi Finanças, empresa de concierge e planejamento financeiro pessoal. Hoje ela atua como planejadora financeira e CEO da empresa, além de ser conselheira da Planejar. É formada em engenharia e mãe da Constanza. Vivi Ferreira, seja muito bem-vinda ao nosso RaraCast. Muito obrigada, Tainá. Muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui com você, participar, enfim, de todos os eventos que você produz. Ai, que delícia. Bom, gente, a Vivi, além de tudo isso, maravilhosa, também é minha mentorada há anos, membro do meu Mastermind desde a fundação, né, Vivi? E eu tenho, assim, um prazer gigante de falar dela. Eu falo, assim, que a história dela é fantástica e hoje vocês vão conhecer um pouquinho. Conta pra gente, quem que é a Vivi? Bom, quem quer a Vivi, né? E isso é uma questão que sempre vem à tona e com dúvidas, né? Acho que pra maioria das pessoas, né? Porque tem aquela história, a pessoa se define como o trabalho dela, né? Mas a gente não é o nosso trabalho, ou não é só o nosso trabalho, né? Mas a gente é boa parte do tempo, né? O que a gente faz no trabalho. E acho que o trabalho também acaba refletindo um pouco do que a gente é, né? Isso que é a verdade. Na minha vida, isso é bastante verdade, né? Porque eu acabei trabalhando com a área que eu trabalho hoje por tanto acreditar nisso, por comprar essa ideia de fato, né? Porque eu percebo tanto que isso é importante e hoje cada vez mais, né? Tenho, inclusive, né? Tomado decisões na minha vida também em função. Falo, gente, eu falo isso tanto pros meus clientes e eu acabo refletindo e querendo trazer cada vez mais isso também pra minha vida. Então, quem que é a Viviane? Eu sou nascida em Campinas, moro em São Paulo hoje, mas nasci em Campinas. Tenho 51 anos, sou mãe da Costanza, que tem 18 anos, quase 19. E sou empreendedora, não era o meu objetivo inicial da vida, né? Nunca achei que eu fosse ser empreendedora, mas acabei me deparando com os desafios, com a necessidade de empreender pra conseguir trazer pro mundo que eu acredito e que eu acho importante. Então, esse é um pouquinho aí do que eu sou, fora o que a Tainá já contou ali no começo. E Vivi, a gente sabe que a sua formação não é na área financeira inicialmente, né? Você é engenheira química e conta pra gente como que foi essa transição, assim, de engenheira química à empresária. Qual foi a sua motivação principal? Olha, eu atuei realmente, né? Quando eu me formei em engenharia química, eu logo consegui trabalhar na área de meio ambiente, que era a área que eu queria trabalhar desde o começo. E eu trabalhei 10 anos na área de meio ambiente. Isso lá atrás, né? Eu comecei em 96, na área de meio ambiente, quando ninguém sabia, nem existia ainda engenharia ambiental. E muita gente nem sabia o que que era, significava, nossa, trabalha com meio ambiente, né? O que que era? Mas era nessa área de empresas. Então, eu trabalhei 10 anos nessa consultoria, numa empresa multinacional aqui em São Paulo. E fui em muitas, né? Na consultoria a gente tem, ganha muita experiência rápido, né? Então, fui em muitas empresas, assim. E comecei a gostar, sempre gostei da área financeira, eu sempre gostei de cuidar do orçamento dos projetos que eu tinha na área ambiental. Vi que isso acabava sendo um diferencial meu. E depois eu comecei a me apaixonar, comecei a ler livros, me apaixonei pela área de finanças pessoais. Que também, na época, isso, né? Lá para 2003, 2004, pouco se falava, né? Muito pouco se falava, né? Era bem início mesmo, né? Então, aí eu descobri que tinha uma profissão chamada planejador financeiro pessoal. Eu tinha começado a aprender sobre finanças pessoais por meio dos investimentos, né? Na época, imagina, o Ibovespa estava a 8 mil pontos, hoje está a mais de 120 mil pontos, né? Então, acompanhei toda essa trajetória. E comecei a ajudar minha família, né? Meu pai era falecido, comecei a ajudar minha mãe, então, a ter mais rentabilidade com o dinheiro, com o patrimônio dela, para ela ter mais qualidade de vida. Fui me apaixonando por essa área, comecei a ajudar amigos, e aí eu resolvi mudar de carreira, né? Diária da engenharia para o planejamento financeiro, para a área... E aí, no começo, foi muito difícil, porque... Hoje a gente vem de planejamento financeiro, né? Mas lá atrás, há 20 anos atrás, era difícil vender, né? As pessoas realmente não sabiam o que era, não estavam, né? Também abertas e dispostas a pagar por esse serviço. Então, acabei indo para investimentos, fiquei 10 anos em empresas na área de investimentos. Na época, era muito também início, né? Essa área de investimentos, ainda não tinha XP. O XP estava bem no comecinho, mas não tinha esse modelo que a gente tem hoje, de corretoras, esse acesso, essa facilidade com investimentos. Então, eu fui desbravando para essa área de investimentos, levando a novidade de investir fora dos bancos para os clientes. E fui crescendo com esse mercado. Fiquei 10 anos nessa área. E aí, eu me vi, depois de 10 anos, numa necessidade de sair, porque nesses 10 anos, eu também tinha passado por desafios pessoais. Eu tive o câncer de mama, né? Duas vezes. Então, quando eu estive na segunda vez, foi mais difícil, né? Aquela questão de ver, como assim, tudo que eu fiz não me trouxe a cura definitiva, o câncer voltou, e aí, será que ele vai sempre voltar? O que vai acontecer comigo, né? Quando eu tive a segunda... A primeira vez, eu tinha 35 anos, na segunda, eu tinha 40 anos. E aí, ali, foi um choque. Aí, eu comecei a ir atrás de diversas terapias complementares, integrativas, que pudessem me ajudar a chegar na cura definitiva do câncer. Durante o tratamento, eu busquei coisas também que pudessem me ajudar a ter um tratamento melhor, mais leve, mais saudável. Fiz, fazia ali umas sessões semanais de reiki, de radiestesia, né? De tudo que pudesse ali, que eu fui tendo acesso para me ajudar naquele momento. E aí, eu também comecei a escrever para me ajudar, então, eu fui entrando em contato com outras coisas na vida ali, e fui saindo, né? Me desligando, me afastando ali um pouco dessa área profissional, de finanças, né? De que, poxa, o que adianta ter um belo resultado financeiro ali nos investimentos, se, de repente, a gente tem um problema de saúde, né? Tem uma dificuldade pessoal ali muito grande. Então, eu comecei a me conectar mais com essa parte, comecei a ajudar outras mulheres que passavam pelo tratamento, também pelo diagnóstico do câncer. E aí, eu resolvi, né? Aí, foi assim que nasceu o meu livro ali. Quando eu vi que o que eu tinha escrito, para mim, poderiam ajudar outras mulheres. Então, nasceu o livro. Aí, eu falei, bom, eu entendi um pouco isso como uma missão de vida, de compartilhar essa história, que tem muito mais, né? Além disso que eu falei. Mas, entendi essa missão de vida. E aí, eu falei, bom, já que eu tenho essa missão de vida, então, eu vou trabalhar para compartilhar essa missão de uma forma genuína, forte, que realmente a mensagem chegue às pessoas. E aí, fui me desenvolver como palestrante, fui fazer cursos, fui fazer vários treinamentos para me ajudar nessa missão. E aí, nesse caminho, as pessoas pediram de novo, não, mas você tem que falar sobre finanças também, né? Porque a gente quer saber, queremos saber sobre como, né? investir, como lidar com dinheiro e tudo mais. E aí, na empresa, o mercado financeiro é muito regulado. Então, eu não poderia falar de finanças fora de lá, da empresa que eu trabalhava, não poderia dar entrevistas sobre finanças, né? Então, aí, eu realmente me vi, assim, não me identificando mais no local de trabalho que eu estava e com essa necessidade de ajudar mais as pessoas de uma forma ali mais direta. Então, eu resolvi sair e aí veio a necessidade de empreender. Foi assim que... A jornada... Você caiu no empreendedorismo, de repente, né? Exato, exato. E eu acho, assim, uma das coisas mais incríveis, assim, da história da Vivi é que você conseguiu relacionar, de fato, né? Toda a sua experiência de superação com os seus conceitos de finanças. Porque existe um ponto que eu acho muito incrível que você relacionou isso tão bem e torna, inclusive, o aprendizado de relação com o dinheiro muito mais fácil para as outras pessoas, né? Então, eu mesma conhecia a Vivi numa palestra que ela estava fazendo sobre o livro e sobre a história dela. E o Vivi Ficar, ele conta não só a sua história, mas também o quanto a gente precisa se relacionar com o dinheiro de uma forma diferente, né? Conta para a gente um pouquinho das motivações do seu livro. Sim, exato. No meu livro... Aliás, avisar logo, antes que as pessoas me comentem depois, tem gente que fala ah, você não avisou que o livro não é sobre finanças. Já levei bronca de uma cliente uma vez, nossa, mas você não falou que o seu livro não era de finanças, né? De finanças, mas ela não leu a sinopse, gente? Pois é, que ela ficou tão chocada, assim, ela não esperava que fosse tão diferente, né? Então, mas sim, então o livro não é de finanças, o livro é um livro... É verdade! É, de play-me. Ele é um livro sobre a minha história de vida, que eu conto, né? Todas as superações que eu tive que lidar ao longo da minha vida e também o que eu falo de finanças no livro. No livro eu falo como que eu entendo o papel do dinheiro na nossa vida. E é essa mesma filosofia, esse mesmo conceito que eu procuro trazer no meu trabalho, né? Então, lá eu conto muito isso, assim, que às vezes tem pessoas, a gente vê pessoas que estão ali, passam o dia inteiro reclamando do trabalho, não gostam do trabalho e ficam reclamando do trabalho, né? No fim, elas passam aqui oito, nove, dez horas do dia fazendo algo que não gostam. As outras oito horas, elas dormem, né? Deu dezoito horas. E faltam... E outras seis horas, aí tem duas horas de refeição, né? Então, elas fazem o que querem só quatro horas do dia, né? E olha lá, se não morar numa cidade grande, se não trabalhar em outra cidade, ficar horas no trânsito, esse tipo de coisa. Então, eu falei, caramba, né? A pessoa não pode viver em função de ter uma vida que ela não gosta, né? reclamando do que ela não gosta, estar fazendo o que ela não gosta. Que vida que é essa, né? Não é vida. Aliás, até... Isso é existir, não é viver. Acho que não é nem existir isso, né? Fazendo um pouco esse conceito. Mas, então, assim, refletindo sobre isso, né? Falar, tá, então, por que a pessoa não vai fazer outra coisa, algo que ela goste? Por quê? Porque muitas vezes ela não tem dinheiro pra isso, ou não pensou como que ela pode financeiramente se manter fazendo algo que ela goste. Então, eu diria que a gente precisa aprender a gostar, no mínimo aprender a gostar do que faz, né? E parar de reclamar. Então, e eu vejo o dinheiro como uma base que a gente constrói ao longo da nossa vida, né? Ele é uma base sólida pra que a gente possa lá na frente, na aposentadoria, né? Com 60, 65, 70 anos hoje em dia, fazer o que você... viver a vida que você tanto sonha. Mas, ao longo dessa jornada, também realizar sonhos, né? Também ter uma vida prazerosa. Construir esse patrimônio, essa jornada, essa base sólida pra ter a vida que você sonha lá na frente, não precisa ser penoso, né? Você pode curtir, né? Essa jornada, porque, afinal de contas, né? Essa é a vida. Com certeza, com certeza. E quando você pensa nisso, né? Eu acho que grande parte do comportamento, né? Dos brasileiros, das pessoas, de maneira geral, é gastar muito mais do que ganha, né? E você relatou o quanto você tinha um comportamento diferente, que você pensava demais no longo prazo, né? Então, você guardava tudo que você ganhava, porque você estava preocupada demais com o longo prazo. Como que você vê esse equilíbrio? Como que você acha que a gente atinge esse equilíbrio entre só se vive uma vez, né? E eu preciso pensar no futuro. Olha, aliás, acho que esse, eu costumo dizer que esse é o ponto mais importante do que a gente vai falar aqui hoje e esse costuma ser o ponto mais importante das minhas palestras também. É isso, né? Esse equilíbrio entre viver o hoje e pensar no longo prazo. Esse é o segredo quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de saúde, de alimentação, de muitas coisas na vida, né? Mas sobre dinheiro, que é a minha especialidade, esse é o segredo, né? Essa é a dica de ouro. Como encontrar esse equilíbrio? Como que a gente vive bem hoje, curte, faz as coisas que a gente tanto quer, né? Estar presente hoje, né? Que é algo que tanto se fala. Como, né? Nós mulheres, né? A gente gosta aí de comprar bolsa, sapato, coisas, né? Perfume, viajar. E ao mesmo tempo, também pensar no futuro, né? Como que a gente equilibra isso? Então, esse é o grande X da questão. Eu realmente, por muito tempo, eu vivia muito pensando no futuro, deixando para o futuro, planejando o futuro, guardando, investindo para viver bem no futuro. Mas realmente, quando eu tive o diagnóstico do câncer, eu, né? Você acorda e fala, tá, não sei qual futuro vai ser esse, né? Como que está, porque que eu estou aqui só pensando no futuro? Então, ele, né? O câncer me fez perceber que as coisas podem mudar de uma hora para a outra, e que viver pensando só no futuro também não é viver. Então, por um tempo, sim, eu desequilibrei e passei a viver pensando só no presente. E não quis mais pensar no futuro, não quis mais ter metas, não quis mais ter nada disso. Queria só curtir o agora e o futuro, depois a gente vê, né? Mas aí a gente vê também não é assim. Tanto que daí teve até um ano. Então, eu tinha, depois do primeiro câncer, eu me separei, eu fiz muitas mudanças na minha vida, eu fui viajar sem planejar, né? Que era uma, para mim, uma coisa totalmente absurda. totalmente fora de possibilidades, né? Nunca tinha feito isso, enfim, fui, táxi, Dani, quanto vai ser ficar a viagem? Não sei, né? Depois a gente vai fazendo e depois vê, nunca tinha feito isso. Então, fui fazer isso, né? Realmente desliguei, mudei mesmo de pensamento, até que depois de um tempo, né? Chegou um ano, fui fazer o imposto de renda, falei, mas o que aconteceu com o meu dinheiro, né? O que aconteceu com o meu patrimônio? E aí eu vi que tinha gastado mais do que eu gostaria, do que eu imaginei que eu tivesse gastado. Eu falei, não, peraí, também não é assim, né? Também não é assim. E aí eu... Tem limite nessa vida, né? Exato, exatamente, tudo tem um limite. Então, aí eu fui me reequilibrando, né? entendendo um pouco mais para encontrar esse meio termo, né? Lógico que a gente nunca fica em cima do meio termo, né? A gente tem na vida, né? Momentos que a gente está mais para lá ou mais para cá e tudo depende do seu momento, da sua necessidade, do seu espírito naquele momento, né? Mas a gente não pode estar muito para um lado ou muito para o outro, né? Nem só aguardando tudo, nem só gastando tudo. Então, esse... Cada um tem que encontrar o seu equilíbrio, né? Qual que é o segredo, né? O como encontrar. Acho que o que mais facilita, sim, é colocar esses sonhos no papel, colocar o que que eu quero fazer hoje, é quanto dinheiro eu tenho e se não tem esse recurso todo para viver hoje e pensar no futuro ou você precisa diminuir, pelo menos por um tempo, o preço desses sonhos ou precisa vender mais e ganhar mais, né? Vai lá. Aí... Essa parte é comigo. O problema é que eu sempre acho que a solução é vender mais, entendeu? É isso. Então... Então, eu falo assim que você ter um planejamento, né? Inclusive, para a empresa é fundamental, né? E que... Quando a gente consegue... Assim, na minha visão, eu acho que é algo muito difícil você viver só pensando nessa divisão, né? Quando você agrega ali o fator vendas, né? O fator negócios, você entende que você pode realizar mais sonhos de uma forma mais rápida, né? Porque você fecha novos contratos, você faz novas coisas, mas, de fato, o equilíbrio também precisa acontecer, senão... Você, literalmente, vai continuar do mesmo jeito e falar assim cadê o dinheiro que estava aqui, né? Exatamente. Então, tem que saber para onde vai o dinheiro, né? E tem que ter essa paciência porque a gente não vai viver via de regra, né? Ou, no geral, a gente vai viver muitos anos, né? Cada vez mais a gente tem visto pessoas com 90, 95, 100 anos vivendo bem ainda. Então, né? Se você tem 30, 35 anos ou, né? A gente... Eu, pelo menos, vi muitos jovens ali de 25, 30 anos que o sonho deles era ter independência financeira com 35 ou com 40 anos. eu falava, uai, mas para que correr tanto, gente? Calma! Para que correr tanto e os outros 50 anos? Você vai fazer o quê, né? Se você tem... Sim, eu acho que a gente tem ainda muito essa mentalidade, né? De vou correr para desfrutar depois. E eu acho que isso também vem até daquela mentalidade da própria aposentadoria, né? Então, de eu vivo, trabalho e quando me aposentar eu vou poder fazer isso. Eu acho que é um grande ponto que até a próxima geração eu sinto que vem um pouco mais preparada em relação a isso que quer aproveitar mais o hoje também, né? Quer ter um hoje que permita aproveitar e construir ao mesmo tempo, né? E quando você veio nessa linha do planejamento financeiro pessoal, Vivi, você encontrou um nicho de mercado justamente bem diferente do tradicional. Conta para a gente como que foi essa descoberta. É, então quando eu vim para essa área eu eu tentei vários modelos de negócios, né? Até encontrar com a Tainal um modelo de negócios que funcionava e logo que a gente até... quando a gente começou uma das análises que a gente fez foi, tá? Deixa eu mapear dos clientes que eu tenho, né? Qual que é o tipo de cliente mais comum que eu tenho? Então o tipo de cliente mais comum que eu tinha e tenho até hoje são mulheres, né? Então eu trabalho muito com mulheres eu trabalho e acabam tendo as mulheres que se identificam, né? Com minhas histórias de vidas então eu tenho muitas mulheres que tiveram diagnóstico de câncer de mama são minhas clientes mulheres divorciadas são minhas clientes então essas são né? São nichos aí áreas que eu atuo bastante também trabalho com casais e isso é legal porque conversar em casal sobre dinheiro não é uma conversa tranquila, né? Não é uma conversa natural, né? Acho que as pessoas falam mais de sexo do que de dinheiro então o dinheiro acaba sendo um tabu um pouco maior em muitos casos então a gente acaba facilitando ajudando essa conversa sobre dinheiro entre o casal ajudando a ponderar a olhar as questões financeiras da família e isso acaba mudando muita coisa né? Então isso realmente acaba ajudando muito acho que esses aí são os nichos que a gente foi identificando trouxe e tem um ponto que eu acho muito importante né? Quando a gente fala do dinheiro não é só você ter ou não o dinheiro mas sim você literalmente administrar da forma mais correta né? Um dos grandes diferenciais assim que eu vejo que você criou é justamente essa área de concierge né? então quando a gente enxerga né? Uma coisa beleza você tem o dinheiro você tá lá no seu dia a dia só que a sua função principal não é administrar o dinheiro sua função principal é viver a vida que você tem pra viver né? Fazer seu trabalho fazer todas as coisas e aí quando você criou esse serviço eu achei realmente revolucionário assim porque além de salvar casamento também salvo patrimônio né? Sim é verdade né? Esse produto do concierge vou explicar um pouco melhor o que que é ele não estava inicialmente no radar não estava nos projetos da gente criar esse produto mas ele veio de uma necessidade de uma demanda de um cliente né? De um casal de clientes que veio pra né? olhar o planejamento financeiro mas eles vieram logo né? Rapidamente com essa demanda eles tinham uma pessoa que tinha sido secretária no passado e que ela fazia todos os pagamentos da família no dia a dia ela cuidava ali dos funcionários da casa mas ela não tinha uma formação uma expertise pra isso eles corriam muitos riscos porque ela acessava diretamente as contas deles as contas correntes ali dos bancos com a senha deles né? Então isso é muito risco e então eles vieram com essa demanda pra gente fazer esse serviço então a gente começou a fazer esse serviço de uma forma muito profissional e aí realmente aí eles sentiram na gente né? Realmente essa segurança no acesso à conta porque a gente fez de uma forma profissional que a gente não acessa diretamente a conta deles com a senha deles nada disso né? Tem lá um sistema que nos possibilita acessar como assessores em que a gente lança os pagamentos eles aprovam os pagamentos né? nada sai da conta deles sem a aprovação deles ali no dia a dia direto nas contas então isso fez com que eles se envolvessem também não tanto mas um pouquinho pelo menos no dia a dia ali com as contas deles né? Pelo menos o suficiente né? Porque isso é importante não adianta mesmo a empresária né? Não pode delegar totalmente a sua área financeira né? Pra um funcionário e mesmo a família também não pode não sabe? Essa parte financeira chata não quero ver isso quero que alguém resolva pra mim tudo bem mas poxa o dinheiro é seu o patrimônio é seu é importante você olhar pra isso então eles olham o mínimo mas olham tem que aprovar as contas a gente faz relatórios né? Então esse foi um serviço bem diferente mesmo interessante que a gente desenvolveu então o que que é o concierge? A gente terceiriza né? Toda a parte dos pagamentos no dia a dia de fazer o orçamento as planilhas né? De entender mês a mês pra onde foi o dinheiro a gente faz uma reunião anual planejando o orçamento do ano seguinte quanto vai gastar de viagens de enfim todas as demandas que eles vão ter no ano seguinte vai ter alguma festa importante vai ter festa de 15 anos vai né? De algum dos filhos vai ter algo importante então a gente usa faz todo esse planejamento já pro ano pensando nisso a gente também cuida dos funcionários da casa todos aqueles documentos que precisa guardar ali de registro legal né? Pra não ter problema com ações futuras controle de férias enfim né? Todos os controles ali com os funcionários a parte dos processos internos também então a gente ensina o funcionário a ver estoque de lá da dispensa a gente em alguns clientes a gente faz a compra ali do supermercado inclusive online e também a gente trabalha com a estratégia de crescimento de patrimônio pra garantir que o cliente né? Esses clientes de alta renda eles ganham bem mas também gastam bem então se não cuidar vão acabar ganhando muito gastando mais ainda ou tudo e aí não constroem um patrimônio lá pra frente então tem que cuidar disso então a gente ajuda nessa construção do patrimônio também Eu sou apaixonada por esse serviço eu falo assim que é o ápice do delegar né? porque você delega pra quem é especializado no assunto né? então isso faz toda a diferença porque por mais que você tenha né? toda boa vontade você não vai conseguir olhar pra esse lado com a estratégia certa né? assim como você não olha pro seu negócio com a melhor estratégia de negócios eu não olho pro meu dinheiro com a melhor estratégia financeira né? então eu acho que reconhecer né? essas expertise esses ambientes é muito muito importante você traz isso de uma forma muito leve né? conta pra gente Vivi de toda a sua jornada no meio de todas essas dificuldades que você viveu superações qual foi a sua maior conquista até hoje? nossa o que você considera? bom minha maior conquista é eu acredito que é não tem jeito né? a família é a maior conquista né? a minha filha os desafios que a gente enfrenta né? eu acho que eu acho que essa parte criar filhos é algo que é bastante desafiador pra mim continua sendo e essa é uma grande conquista né? que eu ali tenho que lidar no dia a dia ter construído a empresa que eu construí hoje né? é uma grande conquista hoje a gente tem uma equipe capacitada pra lidar com esses clientes de alta renda né? então isso é bastante é um diferencial grande que a gente tem né? então a gente tem pessoas especializadas em contas a pagar em secretariado né? pra lidar de uma forma suave né? com os clientes ali pra ajudar lidar e olhar né? pra parte financeira dessa forma competente então eu acho que e lógico né? ter superado aí as doenças que eu superei estar aqui uma lista de conquistas pra celebrar pra comemorar né? e o que você considera de dica de ouro assim pra pras empreendedoras que tão ouvindo a gente? olha a dica de ouro né? além da que eu já dei que é encontrar o equilíbrio entre entre o viver o presente e olhar pro futuro mas a dica de ouro para empreendedora especificamente né? lidando aí com o seu negócio e pensando que eu sou da área financeira é que é pra você manter o olho no lucro da sua empresa né? a gente não pode olhar só pra aumentar o faturamento porque às vezes pra aumentar o faturamento você aumenta o custo então a gente precisa olhar o lucro porque é o lucro que mais importa né? o lucro é mais importante do que o faturamento igual na nossa vida pessoal às vezes o quanto você gasta é mais importante do que o quanto você ganha na empresa também né? então o seu faturamento o seu lucro é mais importante muitas vezes até do que o faturamento né? não adianta só aumentar o faturamento de qualquer jeito se ele não vier com aumento de lucro também com certeza os dois pontos né? na nossa vida como um todo né? mas é assim olhar o que que eu estou ganhando com isso qual é o lucro de fato que eu tenho líquido né? seja na empresa na vida pessoal seja na nossa vida no dia a dia né? o que que onde está né? o que que eu estou ganhando né? de forma líquida ali com tudo que eu venho fazendo que é como você comentou que é como você comentou não adianta muitas vezes a gente ter uma empresa carregar e fazer 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 ah não porque é só eu faturar mais é só eu vender mais só eu vender mais só que vai ficar vendendo 24 horas por dia 7 dias por semana ninguém aguenta cadê o lucro disso cadê o tempo com a família o tempo de diversão o tempo de descanso né? o tempo de fazer uma atividade física né? cadê o tempo para cuidar da gente mesmo né? eu sempre digo que até nessa última imersão que a gente fez a gente falou bastante sobre isso né? o dinheiro ele é importante até que ele seja suficiente depois que ele se torna suficiente ele se torna segundo plano aí você começa a olhar para as outras coisas e nem sempre você escolheu um caminho que é aquele que você gostaria né? eu sempre recomendo que a gente mesmo que você não esteja ainda faturando o suficiente na empresa você olhe para onde esse caminho vai te levar porque senão vai virar um caminho de só entrega de tempo e falta de retorno né? e claro que quando a gente também pensa na moeda retorno o retorno não pode ser só financeiro né? também é retorno de realização pessoal é retorno de missão né? de contribuição para o mundo é retorno das coisas que a gente quer viver né? na nossa vida então eu acho que isso é muito importante né? a gente ter essa clareza né? de que realmente eu falo assim que uma das primeiras atividades acho que das aulas do nosso método é assim qual é a estrutura que você tem qual é o máximo que você consegue né? entregar antes de aumentar a estrutura porque às vezes não vai compensar você às vezes vai compensar você recusar a cliente do que às vezes aumentar cair né? na falácia de aumentar uma estrutura assim sem planejamento né? claro não estou aqui fazendo a apologia a não crescer as empresas né? então isso também é muito importante a gente ter essa clareza né? sim sim exatamente é acho que na vida também né? então isso é isso é muito importante a gente olhar porque o ponto é que o tempo passa rápido né? o tempo passa rápido e parece que está passando cada vez mais rápido então é eu né? na minha idade com o trabalho que eu tenho hoje eu tenho 51 anos mas outro dia né? atendi uma moça uma mulher de 60 anos e aí você vê a pessoa está ela contando né? que ela está com 60 anos e ela não sabe como vai conseguir viver daqui pra frente financeiramente é uma coisa que eu acho que aí você não pode pensar só quando você tiver 60 né? exatamente porque essa coisa de viver o hoje ela traz muito isso ah não porque hoje eu estou faturando hoje eu estou fazendo hoje isso hoje aquilo depois eu vejo depois eu vejo né? isso é um ponto que é muito rápido a gente cair nisso né? por isso que é tão importante né? inclusive na área empreendedora você pensar não só como autônoma né? você pensar como empresa pra que a sua empresa também crie um lastro né? que você possa escalar dentro da da sua própria empresa né? com mão de obra ali ou ainda com escala de vendas né? do produto ou do serviço e assim a gente consegue ser mais do que a nossa própria empresa né? é exatamente e não ter medo perder o medo de olhar pra isso na real né? de encarar a realidade peraí o que eu estou fazendo está realmente me dando esses ganhos que eu imaginei? o tanto tanto que eu estou vendendo está pra minha pessoa física me dando aquele salário que eu sou capaz de ganhar de gerar e de e de e esse salário essa renda que eu tenho vai né? fazer na minha vida a minha construção pra chegar onde eu quero se e olha isso com real né? porque gente foi isso que eu vejo muita empreendedora se confundindo o faturamento da sua empresa não é o seu ganho definitivamente longe disso exato longe disso aumentar o faturamento da sua empresa não quer dizer aumentar o seu ganho na pessoa física sim sem dúvida então precisa olhar isso muito seriamente muito friamente e e ver o que que você precisa mudar pra isso acontecer pra isso melhorar porque você não pode gastar né? investir anos preciosos da sua vida com a energia que você tem hoje para construir algo se isso não está te rendendo que você o que precisa render então você precisa ir analisar aqui com a Tainá né? faz um diagnóstico de negócios né? exato o que você está fazendo te satisfaz né? pessoalmente vai trazer o crescimento que você precisa que a sua empresa precisa o que precisa para trazer esse crescimento e aí o que precisa para você realmente ter os ganhos que você precisa ter né? então acho que isso é um papo é algo muito sério que a mulher precisa aprender a ter olhar para as suas finanças como empreendedora e como pessoa física realmente olhar para isso de forma muito séria muito realista né? muito realista exatamente muito bom dica de ouro mais do que dada se ninguém for fazer essa análise hoje vai sonhar com isso essa noite porque é uma coisa que precisa ser feita e é libertador depois que a gente faz né? realmente é um ponto que às vezes a gente acha que a gente vai fazer uma tarefa que às vezes a gente não gosta tanto né? mas que isso vai gerar liberdade para a gente né? liberdade mental liberdade de escolhas né? e vai dar mais paz também né? porque a gente vai saber que a gente vai estar fazendo algo que está congruente com os nossos sonhos exatamente então é falar com a Tainá para fazer esse diagnóstico para a sua empresa e falar comigo para fazer o diagnóstico financeiro pessoal né? pessoal exatamente para realmente ter essa tranquilidade aí na sua vida não e faz toda a diferença às vezes a gente fica com o estigma de que ah eu vou falar com a Vivi para conversar sobre as minhas finanças e eu pessoalmente né? também já fiz o planejamento financeiro com a Vivi eu tinha esse preconceito de ah eu vou fazer uma análise financeira ela vai cortar tudo vai me mandar parar de gastar com tudo né Vivi? mas eu acho que isso é o mais importante né? você também trabalhar com uma pessoa que entende né? os gastos do hoje né? as necessidades do hoje mas também que vai te conscientizar vai ter caminhado do seu lado para construir o futuro exatamente esse medo né? de achar que ah eu não vou poder gastar mais nada né? eu era assim meu Deus do céu eu falei Vivi eu falo com você se você continuar deixando eu gastar porque realmente é eu acho que esse ponto né? de pensar que você não pode gastar nada também te gera gatilhos para gastar desenfreadamente né? então você gastar também com o planejamento é mais gostoso porque você você fala assim não tá bom vai agora eu posso tem sim e o planejamento também tem essa questão a pessoa acha que vai gastar com isso não então não vou gastar com isso não vou gastar com outra coisa né? mas é o investimento que possibilita ela fazer mais com o mesmo dinheiro né? às vezes ela vai gastar né? fazer esse investimento num planejamento mas vai ter esse retorno aí na vida pessoal né? perfeito eu vou deixar inclusive aqui na descrição do episódio o contato da Vivi para vocês entrarem em contato agendar o diagnóstico de vocês com ela comigo vocês já sabem né? eu já tenho os contatos aqui é só entrar em contato na nossa bio sempre tem o link por lá e eu tenho certeza que esse é um assunto que a gente precisa resolver né? que a gente possa sair daqui decidida a não olhar mais decidida a olhar para as coisas que a gente não quer olhar né? a gente tirar isso desse episódio falar assim o que que tem aí na minha vida que eu não tô querendo olhar né? nas minhas finanças no meu negócio e seguir em frente obrigada por hoje Vivi obrigada pelo nosso papo é sempre muito bom estar com você a gente adora Vivi é figurinha carimbada eu que agradeço Tainá é sempre um prazer muito obrigada pelo convite é um prazer estar aqui esse podcast é um oferecimento do método rara que acredita que cada empreendedor é uma luz que inspira outras a brilharem também um grande beijo e até a próxima tchau tchau